Música Oi gente, aqui é a Ebi Tudo bom? Sou o Fak E aí inscritos, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Vírus E aí eu sou o Fikogag Fala galera, tudo bem aqui E aí pessoal, tudo certo? O GL aqui Fala com vocês, meus fobros Olá galera, suave, seu vidro E bom galera, estamos aqui em mais uma temporada do nosso querido Batalha das Torres E é o seguinte, temos aqui convidados novos também Primeira vez que o Vírus participa Primeira vez que o Hidro participa Que o Gai que participa E o Gio também, né? E é Fikim, primeira vez Sim galera Então ok, pra quem não conhece minigame Basicamente a gente tem 30 minutos aqui na superfície Pra pegar o que quiser Também temos 16 like-vias pra cada um E também é em dupla esse jogo, né? Bom, quando der 30 minutos nós teremos que subir nas torres Que estão ali, ó, um, dois Pra lá tem mais duas também E aí cada time tem sua torre e faz sua base e tudo mais Basicamente a gente tem que atacar os outros times E o time que sobreviver por último vence Bom, o canal de todo mundo vai estar na descrição E também cada um tá gravando a sua visão Então se você quiser ver a visão de qualquer pessoa Vai lá e passa no canal deles, tranquilo? É isso aí, gente Ah, tem também o adendo Não pode usar capiroto nem lucky item Ah, de boa De boa, então Só tinha umas 20 aqui no game mode Oi? Já tinha feito até meu pacto pra usar capiroto, entendeu? Então beleza, galera Eu vou pro vídeo, tchau, gente A gente vai separar a Cal e já voltamos Tchau, tchau Beleza, galera Nós estamos aqui na Cal com o Bro Você é Bro? Você é Bro? Gag Bom, galera, a gente tá aqui na Cal com o Gag E esse mapa é bem da hora Então a gente tem uma vila aqui Será que tem alguma coisa aqui na vila? Já, Gag? Tomara que tenha ferreiro, tá ligado? A gente ia comer ferreiro roche aqui Eu quero comer ferreiro roche também, Gag Os caras ainda tão pegando coisa no game mode Mas a gente tem que terminar logo isso daqui, galera Ah, velho, tô pegando madeira Que essa madeira vai ser útil Sim, sim, sim Vamos lá Ok, pegando madeira bruta Madeira bruta Madeira bruta, 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 bruta Gag Galera, o canal do Gag vai estar na descrição Na verdade, já tá valendo Já Tá Valendo Meu Deus A galera A galera é inteligente, né, Gag? Gag, faz o seguinte Vem aqui comigo, cara Vem aqui comigo Que nós temos que fazer o quê? Nós temos que abrir as Lucky Blocks Que eu acho que é a coisa mais importante Mas cadê tu? Cadê tu, Tatu? Ô, Gag, você é Tato? Eita, eu tô me perdendo Você é Tato, Gag? Eu sou Eu também sou Tato, cara Que coincidência Será que a gente é da mesma família? O Viro já abriu uma de Bob aqui Nossa Então vai lá, Gag Abre suas Lucky Blocks Ah, vou abrir aqui, vai Vamos abrir também Nossa, morri já Nossa, Gag, já pegou trap, né, velho? Ah, mano, tem slime gigante aqui, cara Tem slime gigante Mas eu não vou deixar Nossa, me encanta o meu table, Gag Logo de primeira Vai ajudar pra caramba, velho Ok Eu quero uma explosão Por que explosão? Você quer explodir e sair Pode dar TP, né? Peguei Dima, Gag E vários outros minérios também Pode dar TP? Pode dar TP? Pode, pode, pode Beleza Gag, toma muito cuidado, cara Porque acaba muito rápido As Lucky Blocks Tem que dar muita sorte, tá ligado? Bom, que eu já peguei Dima aqui E também encantamento table Isso eu já... Peguei o chique Gag, calma, calma, calma Abre com calma Gag, ó que você... Ah, mano, culpa do Gag Ele destruiu a minha Lucky Block Que eu tinha colocado Eu vou dar um tiro nesse Gag Gag, você destruiu Com as nossas Lucky Blocks Que estavam lá, cara Eu só queria te dizer isso, cara Que emoção Uh, pega o Dima Não pode, né? Ah, mano, eu peguei as flores do Jean Não, não pode roubar os itens Não, deixei tudo aqui Eu não roubei nada Não roubei nada, seu filho da mãe Vamos lá Gag Mano, vamos dar sorte Que nossos Lucky Blocks ainda estejam lá, velho Tá aqui ainda, Gag Nossa, tô falando só hacker, mano Caraca, eu acho que não explode A Lucky Block, tá ligado? Peguei um ovo Peguei esse ovo Tá, vou abrir a Lucky Block Olha o ovo que eu peguei Olha o ovo que eu peguei Eu tenho mais sorte que você Isso daqui vale? Isso daqui vale? O quê? Uh, mais quatro Calma, Gag Calma, Gag Aqui, tá bom É coisa de ferro Esse daqui tá bom também Tá, tudo de sorte Ok, boa Beleza, beleza Mano, eu tenho mais doze Pode abrir? Pode, Gag Abre com calma, Gag Ah, Capiroto Bola Tem normal? Tem normal? Não, não é essa, Capiroto Tá O bom é que eu já tenho duas manceias também Então com esse tanto de ouro que eu tô pegando Ah, não, não, eu escolhi um boss Um Bob, aliás Gag, tem um bloco de Dima aqui Você que pegou, né? Uhum Tá, vou pegar então Peguei um machado de Dima, mano Já é GG, mano Pode garantir, pode garantir Não foi você, Gag? O quê? Que pegou esse bagulho de Dima? Sim, mas É que eu acabei de pegar um Um Machado também É isso que eu tô dizendo Tá, boa Vamos lá, então Eu vou jogar isso aqui fora Que eu não vou precisar Sai, filhos da mãe Pronto Ah, não vale um luck, né? O que aconteceu? Vacilo? Peguei muita, muita maçã dourada Muita mesmo? Peguei quatro GG, Gag Meu Deus, Gag Me salva, Gag Me salva, Gaguito Salte Que você Ah, não, vai, vai Eu não tô conseguindo Não consigo dar TP no Gag Morri Dá TP logo, mano Senão a gente vai perder essa coisa Pronto, voltei Cheguei aqui Ok, boa Colocaram de dia Boa, galera Foi o Pok Corre, Gag Só corre, mano Ah, não Ah, dá TP Os caras são loucos mesmo, véi Os caras são loucos mesmo O que o Total tá invadindo a nossa ilha aqui? Só ele não Eu sei Estreco aqui Uh, peguei uns gatinhos, Gag Você é gato? Eu sou gatão, véi Boa Você já tem uma na cala aqui O que você quer mais? O bom, galera, é que Ixi, o Poki tá aqui também O bom, galera, é que tem Lucky Blocks espalhados pelo mapa Então caso acabe as nossas Que já acabou as minhas Dá pra gente procurar Lucky Blocks pelo mapa, certo? Ah, sim Então vamos lá E também, Gag, pega flecha, mano Se você achar esqueleto, pega Flecha, Fih Já tem 61 Nossa, GG, então Gag, é o seguinte Dá TP em mim Eu tô indo pra um lugar aqui Eu tô seguindo Eu não sei Ah, beleza, beleza Boa, boa Gag, boa Nossa, eu tô me assistindo no Hunger Games aí Tô me assistindo no Hunger Games, na moral Nossa, mano Eu jogava muito Hunger Games Era um cocôzinho Mano, a gente vai acabar perdendo as torres Relaxa É só morrer que a gente já nasce Outra vila, Gag Lá tem ferreiro Não, não, não Mano, não conta pra ninguém Não, não vou contar pra ninguém É óbvio Você acha? Gag, faz o seguinte Entra naquela caverna ali, ó E já vai começar a minerar Que a gente precisa pegar Dima, cara Gente Tem demência, Gag Tá, onde que eu entro? Onde que eu entro? Vai na... Você não veio me seguir, né? Uh, tem coisinha de ar aqui Mas nada de muito importante Tá Ok, beleza Só pegar um pouquinho mais de iron Vamos comer um pãozão, né? Olha, Bibi Eu tenho... Eu tenho uma sal dourada Eu tenho um lã que joga furro Tá Gag, vamos fazer o seguinte É pra vir pra cá, Gag É pra cá que tem a caverna, Gag Que eu suponho que tenha Alguma coisa pra gente minerar, né? Suponho Só suponho mesmo Suponho, mano Não chora, Bibi Eu não quero que você chore Não chore, meu Que atitude incotiva Tô, Gag Pega essa picareta aqui Ai, eu joguei meu bloco de ouro Ai, que picareta Tô, toma aqui Então vamos lá, Gag Vamos descer aqui rápido E pega esses carvões também Porque a gente vai precisar A gente vai precisar fazer tocha, né? Pra não ficar escuro o nosso treco, cara Eu tenho 500 bilhões aqui Não, mentira Eu não tenho nenhuma Que triste, né? Ok Achei mais uma no que bloco Mais uma? Boa Boa, Gag Eita, sumiu Gag, eu tenho 24 Dimas Vai dar pra fazer um full Dima pra mim E você, tem Dima? Não, nenhum, véi Parabéns, Gag Não, mas eu tenho Iron Eu me suporto Não, Gag Você não vai suportar Você não tá entendo É muito difícil o jogo Não é tão fácil assim Quanto você está pensando Bom, ó A gente tem Iron pra caramba Não precisa pegar Iron, tá, Gag? A gente vai fazer o seguinte Nós vamos descer Tipo, pra última camada Lá pra camada 12 Que a gente precisa achar diamante Se bem que a gente vai passar Muito tempo procurando Dima, cara Não vai ser uma coisa muito boa Eita, tá muito escuro Meu Deus, meu Deus Tem dois Creeper aqui, Gag Dois Creeper aqui, Gag Oi, Creeper Oh, man Oh, man Oh, comei o Creeper, hein Já toma esse um bom, hein, Creeper Que boa Eita Quase que eu desliguei Gag, você tá colocando Vou pular, vou pular Pulei Meu Deus, Gag Tem muito mob Ó, o Creeper Ó, o Creeper Meu Deus Meu Deus, meu Deus Nossa, a gente fez a limpa Gag Mano, vocês tão ligado Que irmão em ação O bagulho é um monstro, né Mano, o bagulho é bolado Polado Me deixa descontrariado É É, Gag O Gag Vai pegando Não sei se vocês sabem, galera Mas o Gag Ele é rapper, cara Ele só não tinha criado O canal ainda Porque ele tava Estudando cadeira de rapper Ele percebeu que ele é Um cocô No rap E decidiu virar youtuber Exatamente Vai falar que é mentira, Gag Mentira Ué Só que você tá falando Mentira Gag É A gente tem que descer mais, cara Vamos descer mais Vamos ao máximo possível A camada da Deep Web, cara Vamos lá Nossa, o que você tá falando, Gag? Camada Tá, vamos descer Vamos descer mais 12 Vamos pra 12 Não cai no meu buraco Que eu, cara Senão eu vou te dar uns Uns tapa Vamos lá Desce mais Desce mais Desce mais Camada 12 Camada 12 3 minutos Ah, cai em lava Não desce, não desce Não desce Cai em lava Zódio Vou dar TP, mano Vou dar TP Se prepara Calma, calma, calma Pronto, pode dar TP Pronto Muito bem, Gag Já tá aqui, já? Já, senhora Tá, desce mais Desce mais Não cai aqui Camada 12 GG Tô na camada 12 aqui, Gag Pode deixar aqui comigo E, mano Vamos cavar pros lados Que nem uns Uns borocas Tá ligado? Agora Cuidado, tem muita lava embaixo Foi aqui que eu caí Tá, Gag Tá ligado que agora É só cavar reto, né? Pra cavar pra baixo Retroescavadeira Vamos Já tinha um buraco Na verdade Tá, Gag A gente tem que achar Dima, cara Dima é a nossa A nossa vontade No momento Vamos lá Dima, por favor Dima, Dima Por favor Vai, Dima Dima no chefe Cadê o Minecraft Aqui, ó, cara A Dima A Dima não tá ajudando Os Minecraft da vida Vamos lá Ok Beleza Vamos lá Gag, você tá cavando um túnel, cara Sem parar Assim? Você vai chorar? Ah, mano Eu vou chorar um pouco Se você não me ajudar Opa, achei Uma pedra Fui trollado Pela iluminosidade Já Já tô Já tô Avisando a galera Que faltam 3 minutos Pro fim do primeiro episódio Ok Ok É... É... Nubt 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 você tá achando? Não, senhora, senhora. Não achei nem ferro. Você tá se achando, hein, Gag? O quê? Queria ter feito uma piada, só que não deu muito certo, né, galera? Eu entendi, mas não deu certo. Uh, achei ouro aqui, hein, Gag? Até ouro. Achei, só que Dima nada. Nadinha, né, Dima? Ouro vai ser meio que inútil agora. É, galera. Cheguei na bedrock. Agora é a hora de achar Dima. Gag! Achei Dima! Achei Dima! Achei um, dois, três, quatro, cinco. O bom, Gag, é que cada Dima dá, tipo, um nível de experiência, cara. Ah, achei Redstone. Serve? Redstone não, Gag. Redstone não vai ajudar muito, não. Fazer uma trap. Uma trap? Uh, não, não tem aquela trap. Não, não tem. Não tem como, não tem como. Calma. Pensa, Bibi, pensa. Vai, cara, você consegue achar mais Dima. Cara, tá acabando sua picareta. A minha também, cara. Eu não gosto quando acaba. Eu tô com 30 Dimas aqui, Gag. Vai dar pra fazer, tipo, uma picareta e um peitoral pra você, assim. Não, vai dar pra fazer uma espada pra você, não acho. Então, quantos? 30 Dimas? Uhum. Vai dar pra fazer uma espada, porque... E vai sobrar um Dima. Tá acabando o episódio. Sim, tá acabando o episódio, galera. Caraca, acabou a minha picareta também. Gag, eu já tô do outro lado do mundo, cara. Você acredita nisso? Não. Chegando, 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 chegando. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do primeiro episódio, deixa o seu like favorito. Se inscreve no canal que é muito importante, se inscreve no canal do Gag e de todos os outros participantes que vão estar na descrição. É isso aí. Um beijinho pra vocês e... Falou! Achei, Tila! Sério? Não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto